Olá, eu sou Afonso Vilaçante e hoje eu vou ensinar a tocar franguinho na panela essa é a versão do Lourenço Lorival, que é a versão mais conhecida eu também fiz outras duas videoaulas ensinando a versão de franguinho da panela original, a primeira que foi gravada pelo Craveiro e Cravinho em estúdio e também, caso você tenha dificuldade aqui com essa versão que você vai ver que é um pouco mais complicada tem uma versão ao vivo de franguinho na panela tocada pelo Craveiro e Cravinho, que ela é super simples eu gravei ela também, justamente pra você não deixar de tocar essa música se você achar muito difícil, você tem uma versão aí pra você ir tocando enquanto você não desenvolve essa versão que eu vou ensinar agora, beleza? Bom, estamos na afinação de cebolão, em Ré maior se você quiser a tablatura dessa música, aqui nos comentários é só você deixar o seu e-mail que eu mando pra vocês, beleza? Então primeiro agora eu vou mostrar a versão de estúdio com dois instrumentos, beleza? tem dois violões que tocam ao mesmo tempo e eu vou ensinar pra vocês uma adaptação que eu fiz pra vocês conseguirem tocar em uma viola só primeiro, vamos à gravação original do Lourenço e Lourival um, dois, três, um 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 Um, dois, três, e... Beleza, então vamos lá. A gente começa aqui no segundo par, casa dois, casa três, e no terceiro par... Casa um. A gente vai fazer isso duas vezes, ó. Ok? Casa dois, casa três, par de baixo. Casa um, dois, três, um de novo. Aí, a gente vai vir aqui no segundo par e fazer casa três, casa dois. E vai tocar o primeiro par solto. Então, de novo. E vamos fazer uma descidinha rápida aqui agora, no segundo par, casa dois, casa zero. Vem na casa um, no terceiro par, e termina na casa três, no quarto par. Então, dois, zero, desce. Um, desce de novo. Três. Então, tudo vai ficar assim, ó. Agora, vamos aqui no quarto par. Zero, dois, três. Zero, dois, três. Duas vezes. Aí, vamos lá para o segundo par. Dois, zero. E vamos fazer uma descidinha aqui, ó. Que vai ser o seguinte. No segundo par, a gente vai fazer três, dois, zero. Três, dois, zero. Terceiro par. Um, zero. E aqui no quarto par. Três, dois. Então, tudo até agora vai ficar aqui, ó. Agora, vamos fazer uma descidinha que representa os dois instrumentos, né? A gente vai começar, a gente vai descer a escala de Dó maior mesmo. Né? Escalinha duetada nos dois primeiros pares. E a gente vai fazer um padrãozinho. Que vai ser o seguinte. A gente vai tocar duas vezes. E a gente vai fazer uma beliscadinha aqui, né? Uma apojatura. Então, o nome dessa beliscadinha é apojatura. Então, a gente vem aqui na casa quinze e casa quatorze. E belisca, né? A gente vai bater na terceira vez, a gente belisca aqui, ó. No primeiro par, dá pra ver aí? Belisca da casa quinze pra casa quatorze, ó. Fechou? Desceu. Casa quatorze, casa doze. E belisca da casa quatorze pra doze. Beleza? Agora, vamos fazer doze e dez. E belisca da doze pra dez. Dez, nove. Belisca da dez pra nove. Depois a gente vem aqui, né? Dá nove e sete. Belisca da nove pra sete. Depois a gente cai mais uma ainda. Sete, cinco. Belisca da sete pra cinco no primeiro par. Então, ó. Beleza? E aí, a gente vai terminar aqui. Na casa cinco, casa três. Então, só fica assim, ó. Vai finalizar aqui na primeira parte, a gente vai fazer casa sete, casa cinco. No segundo par, casa oito e casa sete. Agora, a descida final. Fazer mais uma vez aqui, ó. Agora, a descida final, que aqui, ó. Como que vai ficar? A gente vai puxar aqui da casa sete e cinco. No segundo e no primeiro par. E vamos descer pela escala. Então, primeiro par. Sete, cinco. Segundo par. Oito, sete, cinco. Terceiro par. Seis, cinco. Quarto par. Sete, cinco. E o quinto par. Oito, sete, cinco e três. Recapitulando. Primeiro par. Sete, cinco. Desceu. Oito, sete, cinco. Desceu. Seis, cinco. Desceu. Sete, cinco. Desceu. Oito, sete. Cinco. Três. E aí você já puxa a querumana. E segue a música adiante. É isso aí. Se você achou muita informação aqui pelo vídeo, deixa seu e-mail aqui nos comentários, tu envia a tablatura, que fica mais fácil pra você acompanhar. Beleza? Valeu!